Fala pessoal, beleza? Para você que vai produzir música no Reaper, se liga nessa videoaula porque nela eu vou trazer todas as informações que vocês precisam saber para poder fazer as configurações de BPM, compasso e metrônomo nesse software. Então vamos começar pela parte de BPM que é extremamente simples. Inicialmente o Reaper vem configurado para um BPM de 120, querendo alterar, você vai ver aqui nessa opção, BPM, clicou sobre a numeração e vai fazer a alteração, por exemplo, sem BPM. Daí as marcações verticais do grid vão se reposicionar, existiu ali um distanciamento entre elas informando que a gente alterou o BPM. Como eu faço a alteração do compasso? Aqui ao lado a gente tem a informação do compasso, você vai clicar sobre essa numeração e vai alterar, vou colocar aqui 3 barra 4 e a partir de agora a gente tem esse projeto do Reaper configurado para um compasso 3x4 com um BPM de 100. Agora é o seguinte, eu mostrei como fazer a alteração de BPM de compasso do projeto inteiro. Como é que a gente altera apenas em um trecho específico do projeto e não no projeto inteiro? Como é que a gente faz essa alteração de BPM de compasso em uma parte específica do projeto? Vamos voltar aqui ao que era antes, vou voltar aqui para 120, vou colocar aqui 4 barra 4 e vamos supor que a minha música que eu esteja produzindo, ela comece com o compasso 4x4, BPM de 120 e a partir do compasso 3, que é aqui, eu quero mudar o BPM de compasso. Como é que eu faço isso? Eu vou posicionar o cursor onde eu quero que faça essa alteração, botão direito do mouse e vou selecionar essa opção para insertar uma marcação de tempo. Posso utilizar o atalho Shift e C para quem utiliza o Windows, daí vai habilitar essa janela de configurações, estando essa opção selecionada, eu consigo alterar o BPM. Vamos colocar aqui um BPM de 160 e se eu quiser alterar o compasso, selecione essa opção e aí você tem a opção de alterar o compasso também, 3 barra 4, dá um ok e pronto. Agora, nós temos duas marcações de tempo, uma marcação de tempo no início do projeto, informando que o projeto inicia com o compasso 4x4 e um BPM de 120, se eu der um duplo clique aqui, habilita essa janela de configurações e a partir do compasso 3, nós temos aqui os compassos na configuração 3x4 com BPM de 160, dou um duplo clique e eu consigo fazer a configuração a partir daqui também. Agora, tem um outro detalhe que pouca gente vai passar essa informação para vocês, que é o seguinte, eu estou mostrando como fazer a alteração de BPM de compasso no projeto e em algum momento, alguma parte específica do projeto, mas se eu quiser fazer uma transição de maneira linear para, por exemplo, criar um ralentado em alguma parte ali da produção da minha música, eu não quero que mude de uma maneira brusca como foi feito aqui, do compasso 3 para o compasso 4, do compasso 2 para o compasso 3 e assim por diante, eu quero fazer uma transição linear. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar aqui essa marcação de tempo, Alt pressionado, clicou sobre ela para deletar, vou deletar essa daqui também, e agora a gente vai habilitar o Master na região do TCP, que é essa região aqui. Vem aqui em View, seleciona Master Track, essa pista aqui, exatamente essa pista aqui de baixo, tanto que se eu mutar aqui, eu estou mutando aqui em cima também, e agora é o seguinte, eu quero até o compasso 3, que mantém esse BPM, esse compasso. Do compasso 3 até o compasso 4, eu quero fazer uma transição linear, mudando para o compasso 3 barra 4, em um BPM de 160. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou incluir uma marcação de tempo no primeiro compasso, que eu quero fazer a alteração, Shift C. Eu estou mostrando aqui entre compassos, mas você pode incluir essa marcação de tempo em qualquer região do projeto. Logicamente, como nós estamos trabalhando com alteração de BPM de compasso, é aconselhável a gente manter a coerência também das linhas verticais do grid, e da informação dos compassos também, mas nada te impede de você incluir essas marcações de tempo em qualquer região do projeto. Caso você queira fazer isso, você vai precisar deixar desmarcado o Snap, para que você possa posicionar o cursor em qualquer região fora das linhas verticais. Um outro detalhe, antes da gente continuar, é o seguinte, caso essas linhas verticais não estejam aparecendo aí para você, esse ícone está desligado, está vendo? Então, você vem aqui no ícone Grid e deixa ele ligado. E se essa barra horizontal não estiver aparecendo aí para você, por algum motivo ela fechou, e aí você não consegue alterar o BPM no compasso, você vem aqui em View e seleciona Transport. Está vendo? Se ele estiver desmarcado, não vai aparecer ali. Então, dando continuidade, do compasso 3 ao compasso 4, fazer a alteração. Então, no compasso 3, Shift e C, e vou incluir uma marcação de tempo mantendo aquilo que já estava. Habilitou agora essa visualização dessa linha horizontal, que a gente identifica exatamente a marcação de tempo. Agora, no compasso 4, vou incluir um novo ponto desse, Shift e C, só que agora eu quero alterar, 160, o BPM, e o compasso 3 barra 4. Dão OK. Para criar essa transição linear, você precisa selecionar os dois pontos com o botão direito do mouse, assim como eu fiz. Vem aqui entre esses dois pontos, na parte superior aqui do Grid, botão direito do mouse, e seleciona Linear nessa terceira opção. Agora sim, a gente tem uma transição linear, que funciona para, por exemplo, no final da música, se você quiser fazer um ralentado para a música ir finalizando, diminuindo ali o andamento, alguma coisa do tipo. Agora vamos para a parte do metrônomo, que é extremamente importante, não só para quem vai produzir uma música, gravar uma voz, mas também para quem trabalha com VS. Mas antes, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo se aprofundar nesse conhecimento de produção musical, tem vários cursos, que eu vou deixar o link deles aqui embaixo, vai aparecer aqui em cima também. E caso você queira adquirir alguma camiseta assim como essas, que vocês estão visualizando aí na tela, com alguma estampa voltada para esse nosso nicho de produção musical, Home Studio, só selecionar a estampa que você queira. Esse é um site meu de camisetas fabricadas pela reserva, de altíssima qualidade. Voltando aqui, para a gente finalizar, vamos para a parte do metrônomo. Para ligar o metrônomo nativo do Hiper, você vem aqui nesse ícone e liga ele. Agora percebam só que o metrônomo já está tocando e vocês vão perceber também a variação aqui. Mas como é que a gente configura esse metrônomo? Botão direito do mouse sobre ele, para habilitar essa janela de configurações. Aqui nós temos várias configurações. Vou passar rapidamente pelas principais. Aqui você vai ligar ou desligar o metrônomo. Aqui você faz o roteamento de saída dele. Tem um detalhe importante aqui, que é o seguinte. Quando você não faz o roteamento de saída, e você habilita o metrônomo, o som do metrônomo vai sair pelo master e vai diretamente para a sua monitoração pela saída de fone da sua interface. Se você quiser tirar o som do metrônomo pelas saídas físicas da sua interface, você tem que vir aqui em roteamento e selecionar as opções que você tiver aqui disponível. No meu caso, uma interface com duas saídas físicas, eu tenho aqui essas opções. Então, se eu quiser, por exemplo, mandar o metrônomo para uma via de uma mandada de monitoração para algum músico, que esteja, por exemplo, na saída 1 da minha interface, eu venho e configuro aqui. Deixo marcado. E pronto, ele vai receber lá. Se você não quiser, é só desmarcar e foi. Aqui a gente deixa habilitado para poder o metrônomo tocar durante o playback. Se não, ele não vai tocar, como vocês estão percebendo. Aqui a gente deixa selecionado para ele tocar durante a gravação. Se tiver desmarcado, não vai tocar. E aí muita gente me pergunta Ah, eu comecei a gravar, o metrônomo está ligado, mas eu não escuto o metrônomo. Por quê? Pode ser que esteja desconfigurado dessa maneira aqui. Não esteja marcada essa opção. E aí você não vai ouvir. Aqui a gente tem essas duas opções para você poder incluir uma contagem inicial antes do cursor se deslocar pelo grid e você vir ouvindo o clique ali dentro do projeto. Então, se você quiser aquela contagem inicial, você deixa aqui selecionado para o playback, para a gravação, e aqui você vai dimensionar quantos compassos você quer de contagem antes dele iniciar o projeto aqui. Então, estando dessa maneira aqui, percebam só. Agora ele começou, está vendo? Mas a gente teve uma contagem inicial ali. aqui, vou deixar aqui desmarcado, voltar para a 2. Aqui embaixo a gente tem as configurações do clique. Como está configurado aqui no início para um compasso 4x4, a gente tem aqui 4 números, está vendo? Clique em 1, 2, 3 e 4. Se fosse um compasso 3x4, estarei aqui 1, 2, 3 apenas, como vocês podem visualizar aqui. Vou dar um duplo clique, está vendo? Está configurado para 1, 2, 3 apenas. E a mesma configuração que eu faço aqui, eu faço aqui, só que aqui de uma maneira geral. E aí é o seguinte, nós temos aqui essas 4 opções, A, B, C e D. A é um timbre, diferente de clique, B é outro som, C outro som e D outro som. Como é que a gente sabe qual é o som? Através dessas opções aqui embaixo. Então, a gente tem as frequências informando o som. O clique A está em 1760 Hz, o B 880, o C 660 e o D 440. E os pontinhos a gente determina como é que a gente quer eles para configurar o clique dentro do nosso projeto. Então, eu quero, por exemplo, que o som mais agudo esteja no tempo 2 do compasso. Aí eu trago aqui, dessa maneira, está vendo? Vamos dar o play aqui para a gente ouvir. Vamos trazer o curso aqui para o início. Quero o som mais agudinho no tempo 2 e 3. Enfim, aí vocês vão configurar da maneira que vocês quiserem. Vocês podem também deixar os sons todos diferentes. Vou deixar dessa maneira. porém, se nenhum desses sons aqui te agrada, o que você pode fazer é alterar os sons, incluindo sons, samples que você tem aí. eu, por exemplo, eu gosto de utilizar outros sons e aí eu vou fazer o seguinte, no clique A e no B eu vou alterar. Então, eu vou marcar aqui, ele desmarca essa opção, vou clicar aqui em Browse, eu separei aqui o clique 1 e aqui o clique 2. Agora, o som que eu tenho é esse daqui, ó. E se você quiser, você pode também interferir no volume deles, logicamente. Aqui a gente tem o fader de volume geral dos sons inteiros, né, do clique, do tempo 1, 2, 3 e 4. E aqui a gente tem só o volume relativo do clique B, C e D, que são esses três aqui, em relação ao A, que na teoria é o que a gente inclui ali na cabeça do compasso. Então, se você quiser que os sons estejam com o mesmo volume do A, ou seja, A, B, C e D com o mesmo volume, você traz aqui para zero. Quanto menos volume você tiver aqui, ou seja, quanto maior a distância aqui do zero, né, você altera ali o volume do clique B, C e D em relação ao A, para que você tenha essa diferença e consiga identificar que aquele clique que está tocando mais alto é normalmente a cabeça do compasso, o que também não quer dizer que vai ser isso, porque você pode alterar por aqui como eu mostrei para vocês, né, fazer qualquer tipo de alteração. E aqui você altera o volume geral deles. Então, vou deixar aqui um volume mais alto e vou deixar todos os sons iguais. Perceba só. Posso também fazer dessa maneira. Enfim, aí vocês vão configurar de acordo com a necessidade de vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade porque toda semana tem vídeo novo. Querendo conhecer os meus cursos, o link deles vai estar aqui embaixo junto com os links das minhas redes sociais e também das camisetas, do site das minhas camisetas, caso você queira adquirir alguma delas. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui embaixo nas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.